Galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aqui então a nova ataliação do nosso Minecraft Que é a versão 1.21, tá? Então finalmente lançou aqui então essa nova ataliação que tá muito legal, beleza? Então é a versão 1.21 Tava saindo várias betas aí, né cara? Inclusive eu nem trouxe nada aqui então sobre essa versão praticamente aí, né? Mas ela lançou aqui então oficialmente lá na Play Store, tá? Então se você não atualizou a sua, atualiza lá, tá? Que é a versão 1.21 É uma versão, cara, que eu curti bastante, tá? Veio muita coisa nova Então deixa aí nos comentários o que você achou aí também sobre essa ataliação, tá? É, eu curti como eu falei pra vocês E é isso então né galera, sem mais isolação, bora começar aqui então A tá vendo essa versão que tá muito legal E galera, antes de começar aqui então o vídeo Eu quero falar pra vocês aí de um aplicativo muito top Que mano, você pode estar assistindo vários filmes, animes, séries aí Canais ao vivo e muito mais E esse aplicativo é a Brasil TV Lá tem mais de 280 mil conteúdo E mano, você pode também estar assistindo aí em várias plataformas diferentes, tá? Pode ser no celular, tablet, TV No PC, tanto faz aí E tudo em reprodução, cara, em alta definição E a qualidade é muito boa, tá? Então ó, o download vai estar aí na descrição E também no comentário fixado Então velho, não perde tempo Baixe aí que vale muito a pena Eu já tô utilizando e tô gostando bastante, beleza? E bora começar aqui então galera O primeiro item que eu vou estar vendo junto com vocês É esse item aqui ó, que veio novo, tá? É meio que tipo uma craft table aí, cara Diferente agora É que você pode meio que craftar aí automático, tá? É mais ou menos assim Dá pra fazer bastante coisa legal E aí cara, é uma craft table aí meio que normal, beleza? Então por exemplo, cara Eu posso vir aqui ó E fazer, sei lá Uma espada aqui, tá? Eu coloco aqui então o 2 de stick O diamante ali, né? Aí eu posso fazer uma pá, por exemplo E também a espadinha aqui então, tá? Então você pode estar fazendo tudo aí então Já que é meio que uma craft table aí normal Porém cara, você pode vir aqui até cancelar aqui então ó Aquele, aquele slot ali que tá vazio E aí cara, você não tem como colocar nada lá, tá? Mas ok Aí no caso você pode vir aqui então E fazer aqui então a espada tá ó E aí cara, se eu por exemplo Colocar aqui então um botão aqui ó Você pode clicar aqui E ela vai tá aqui então fazendo automático, beleza? Então você pode ver cara Que eu fiz aqui então a espadinha ali Automático, tá? Isso aí é muito legal né cara Deixa eu até tirar aqui então ó Esses negocinhos aqui, ok? E também cara, você pode vir aqui por exemplo Com esse, no caso repetidor né cara Que eu coloquei aqui então né No caso é o liberador rapaziada Então eu venho aqui ó Coloco ali então um diamante Vou tá colocando aqui então um diamante aqui ó Duas vezes ali né Aí eu venho aqui ó no botão cara Eu clico aqui então duas vezes Eu vou tá colocando aqui então dois diamantes E agora cara, só eu venho aqui então com o stick né E se eu clicar aqui então ó Calma aí, ok Pronto Ó, vai tá vendo aqui então já a espada tá rapaziada Já veio aqui então automático, beleza ó Ela até saiu aqui então Mano, eu nem vi ela saindo cara Saiu tão rápido Mas ok, então mano É bem legalzinho né E também rapaziada Veio vários blocos aqui ó Porta E mano, muito item É de cobre Tá ó Olha isso rapaziada Ah, no caso tem aqui então cobre normal né Aí ele vai tá aqui então oxidando Aí pra você não deixar aqui então oxidar Você pode utilizar aqui então o favo de mel tá É só vir aqui e utilizar aqui então, beleza Então é vários tipos aqui então de bloco de cobre, beleza Ah, e também tem esses aqui cara Que eu achei muito legal Que eles são blocos aqui ó De cobre de luz tá Então vai ser meio que um melhor que o outro Esse aqui por exemplo rapaziada Esse primeiro aqui ó Ele é bem fraquinho né Dá pra ver aqui ó Nossa, muito fraquinho ele Aí você vem aqui ó Esse aqui já é um pouco mais forte né cara Olha isso Ele já vai tá aqui então iluminando bastante né Ah, mas ok Não é o melhor ainda Ah, esse aqui é bem fraquinho também tá ó Dá pra ver que é bem fraquinho Aí tem esse aqui também ó Que ele, mano, esse aqui eu acho que é o pior que tem tá Ele é o mais fraco aí né Esse aqui por exemplo já é o melhor rapaziada Olha isso Ele ilumina bastante aqui né Então esse aqui vai ser o melhor tá E por aí vai cara Você pode vir aqui então E dando uma olhada aqui ó Em cada um deles Esses dois aqui por exemplo Cara, é muito fraquinho rapaziada Olha isso E mano, isso aqui eu curti bastante né cara Esses bloquinhos aqui ó De cobre de luz tá Ah, também tem alguns blocos aqui novos né cara Que vem adicionado ó Esses aqui, beleza ó Eu esqueci o nome desses blocos aqui rapaziada Mas ok, deixa eu sair aqui então E agora rapaziada Uma das coisas aí que eu mais curti É aqui no caso É os nossos dois novos mobs aí E também a armadura aqui ó No caso de lobo tá Isso eu achei muito legal Eu já até coloco aqui então ó Uma aqui nesse lobo Aí você pode tá pintando tá ó Da cor aí que você quiser Por exemplo verde, azul E por aí vai Aí é só você vir aqui ó E equipar aqui então no seu lobo Agora tem aqui então um verde E também um azul Isso aí eu achei bem top né cara Bem interessante Pra você craftar Você utiliza aqui então Essa carapaça de tatu E no caso O tatu ele vai tá aqui então Dropando tá Essa carapaça aqui, beleza Aí é só você esperar aqui então né cara Mano, olha a carinha dele É muito legalzinho né O nosso tatu aqui tá Mas ok, eu vou esperar aqui então Eles dropar Aí eu mostro aí pra vocês tá Também vem aqui então Esse novo esqueleto aqui tá rapaziada Que é o atolado Ele, mano Isso aqui eu acho muito legalzinho dele ó Aqui em cima Que ele vai ter aqui então Esses cogumelos tá Ah então mano A skin dele é bem diferente ó Bem interessante E o que eu curto bastante nele rapaziada É isso aqui cara Olha isso Você vem aqui então Mata ele Ele vai tá aqui então Dropando Ah no caso Flecha de veneno tá Então mano Essa flecha aqui é bem top né cara Pra você utilizar então né Mas ok O nosso tatu Acho que não dropou nada aqui ainda não né cara Olha isso É não dropou nada aqui não tá Mas eles vão tá dropando aqui então Esse itemzinho aqui Pra você craftar A nossa armadurazinha aqui então Do lobo tá E também galera Vem aqui então Essa nova estrutura aqui tá Já até achei ela aqui beleza Ah ok ó Então mano Aqui vai ter muita coisa Pra você tá explorando tá Vai ter cofre aí Pra você tá abrindo Vai ter meio que um chefão Aqui também nela beleza E ela é bem interessante Eu curti bastante Vou até tirar aqui então ó Do modo aqui então Espectador E bora dar uma olhada aqui então Dar uma explorada aqui então Beleza Bom já começa aqui então Com esse mob spawn aqui ó Desse mob aqui beleza Só não sei porque Não spawnou ainda Mas ok Bom como eu falei Vai ter aqui então Esses cofres aqui tá rapaziada Daí você pode vir aqui então E utilizar obviamente né Uma chave aí né No caso Eu só não sei onde tá a chave Cara Ah é tem aqui também Essa nova ferramenta aqui ó Que no caso tá escrito aqui Maçã tá Mas ela não vai ser uma maçã Beleza É tipo uma marreta aí né cara Olha isso A tradução ali veio errada Mas eles devem corrigir isso aí tá Bom a nossa chave É essa aqui ó Essa chave teste Aí você vê aqui então Coloca aqui tá Aí vai fazer um barulho muito legal E vai começar a sair vários itens tá ó Inclusive esse aqui ó Veio esmeralda rapaziada Olha isso Ah e também Essa garrafa aqui olha De sinistra tá Eu não sei o que ela faz cara Mas ó Dá bastante coisa ali né Nossa durante muito tempo ó Mas ok Bom o mob que veio aqui então Novo Eu só não sei se eu vou conseguir achar ele Mas pra adiantar aqui então O vídeo Vai ser esse aqui beleza ó Ele é muito legal Eu não sei porque ele não tá spawnando tá Ele era pra spawnar Mas ok Então ele é tipo um chefãozinho aí tá Eu só não sei se ele é muito forte Deixa eu ver cara Como é que é a vida aqui então dele ó Ok Não é tão forte Mas também não é tão fraco né Ele vai dropar aqui então Esse bastão aqui ó Que você pode utilizar aqui então Pra craftar Ah no caso Aquele meio que machado lá tá Aqui na estrutura rapaziada Vai ter aqui também baú beleza ó E no caso esse baú não tem nada né Mas ok Vai ter aqui então baú cara Que vai ter itens bons aqui beleza Eu tinha visto um baú aqui Que tinha bastante coisa boa tá Você pode explorando aqui ó Esse baú Será que é esse baú rapaziada Calma aí ó É no caso tá vazio aqui também né Mas ok Então cara É um lugar bem grande aí Pra você tá aqui então explorando Beleza Aí você pode ir aqui né cara Tem bastante cofre aí Pra você abrir também tá Ó galera Descendo aqui Eu achei um outro cofre E agora eu vou tá abrindo aqui então Ele beleza ó Ó começou a sair aqui então Vários itens É parece que não veio muito item bom Aqui né rapaziada Olha isso Veio aqui Nossa cara Veio aqui um frasco de mel né cara Olha isso Tá bem top essa atoliação tá Se você tiver alguma dúvida cara Você pode comentar aqui embaixo É claro que eu não mostrei tudo né cara Ainda falta bastante coisa Mas o principal A gente viu aí tá Então cara Baixa lá na Play Store Tá muito legal essa atoliação Então é isso Deixa o like no vídeo E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E também comenta aqui embaixo O que você achou Então sobre essa atoliação Se você gostou Se você não gostou Ou então se você achou Que faltou alguma coisa Beleza Então é isso Valeu Falou E fui